Que vai fazer Búzios sorrir de novo, que vai reconstruir Búzios com vocês, Lili Lubega! 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 Búzios se emancipou e, consequentemente, em 1997, quando eu assumia o primeiro governo de Búzios, nós éramos o 35º destino turístico internacional do país. E, em 2004, nós deixamos a cidade como o 5º destino turístico internacional do país. Búzios com vocês, Lili Lubega! 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 Búzios com vocês, Lili Lili Lubega! Búzios com vocês, Lili Lili Lubega! Nós não tínhamos água nas torneiras, nós não tínhamos água encanada. E às vezes a gente esquece, nós esquecemos o que conquistamos. E quando eu falo que conquistamos, eu não estou dizendo que o mirilho conquistou. Eu estou dizendo que a população busiana conquistou isso. Essa é a conquista da população. Faltava água. Vivimos de água de poço ou água comprada da CEDAI. Privatizamos a CEDAI. A Prolagos veio. E por mais que tenha muita coisa ainda comprada Prolagos, e tem. Mas essa foi uma conquista nossa de colocar água em 100% das residências de Búzios. Eu avanço. Eu avanço e 20 anos avançamos. Tínhamos pouquíssimas ruas pavimentadas. Posso contar? Nos dedos, as ruas que eram pavimentadas em Búzios. Quem não se lembra como era do pórtico ao posto de Seseu? Uma pista de 6 metros. Dois valões, um valão de cada lado. Que toda semana, todo final de semana, caiu um carro ali. Duplicamos. Pavimentamos. Quem não se lembra como era a Orla Bardor? Barro puro. A turismo de farinhas. A estrada acaba o frio, Búzios. Às vezes nós esquecemos. Às vezes eu esqueço. E quando às vezes piso numa rua, num paralelo, e digo assim. Nós fizemos isso aqui e eu tinha esquecido. Implantamos médicos de família. Na maioria dos bairros. Quando saímos da prefeitura nós tínhamos 17 equipes de médicos de família. Eu tenho certeza, morador de Capão, que o médico de família não vai mais à sua casa. Acabaram com o médico de família. E aquela jornalista me perguntava, Mirílio, por que você quer voltar a ser prefeito de Búzios? Eu quero voltar a ser prefeito de Búzios porque nós podemos fazer mais. Porque nós vamos fazer mais. Porque nós podemos fazer mais na área de educação. Porque nós podemos fazer mais na área de saúde. Porque nós podemos fazer mais na área do turismo, na área da geração de emprego. E eu dizia pra ela naquele momento. Uma das coisas que fez com que eu decidisse ser candidato. Que uma das coisas, a coisa mais fundamental. E olha que tinha várias razões pra eu decidir ser candidato. Mas foi conversando com um amigo. Um amigo operário da Constituição Civil. E que dizia, Mirílio, paralisar as obras. Congelar a Constituição Civil. O pedreiro, o carpinteiro, o servente. O eletricista de Búzios. O Búziano está desempregado. E eu comecei a pesquisar. Comecei a conversar com um. Comecei com o outro. Comecei com vários deles. Porque a maioria da minha geração. Crescemos juntos. Jogamos futebol juntos. Estudamos juntos. Vivemos juntos. E comecei a andar. Comecei com alguns amigos aqui no Capão. Comecei com outros amigos da Raza. De Zé Gonçalves. E eu via naquele momento. Que o governo. Num ato covarde. Num ato despreparo total. Estava só. Aprovando. As obras dos amigos. Dos desafinados deles. Quando. O profissional da Constituição Civil. Tem um emprego. Eu vou mais uma vez. Não ser repetitivo. Porque tem que ser repetitivo. Nesse discurso. Quando ele tem emprego. Ele chega na sexta-feira. Ele recebe. Ele compra. Ele vai na padaria. E compra o pão. Ele vai na farmácia. E pode comprar o remédio. Para o filho dele. Ele vai. No açougue. E compra carne. Ele vai fazer compras. Na mercearia. No mercado. Ele leva. Ele leva sua família ao cinema. Ele recebeu. Ele fez o dinheiro circular na cidade. Ele fez o dinheiro circular na cidade. Nós estamos falando de um operário. Nós podemos falar de cem operários. Nós podemos falar de 500 operários. Nós podemos falar de mil operários. E são esses operários que fazem o dinheiro circular na cidade. São esses operários que fazem gerar renda, gerar emprego. Porque no momento que esses operários compram no açougue, o dono do açougue vai ter que contratar mais um açougueiro. No momento que ele vai para a pizzaria e compra na pizzaria. É mais um balconista, mais um funcionário na pizzaria. É assim que a economia funciona. E esse prefeito, esse governo, está acabando com a economia do município. Ele está fazendo com que muitas famílias musianas façam necessidade. Às vezes não necessidade. Muitas vezes miséria. Porque nós temos encontrado, nós temos encontrado em muitas casas, infelizmente, uma situação de miséria e fome. A fome está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. A fome está muito mais perto da gente do que a gente percebe. E eu quero dizer a vocês. Nada melhor do que uma campanha para a gente perceber isso. De entrar na casa. De ver o que está acontecendo em nossa cidade. Por isso que eu quero ser prefeito. Eu quero voltar a ser prefeito, porque quando eu fui prefeito a primeira vez, o orçamento eram 6 milhões e nós fizemos, fundamos o município. Porque quando eu deixei de ser prefeito, no terceiro mandato, o nosso orçamento era 90 milhões. E fizemos escolas. Pavimentamos ruas. Demos uma educação de qualidade. Demos uma saúde de qualidade. Hoje o prefeito tem 220 milhões de orçamento. E falta remédio. Hoje ele tem 220 milhões de orçamento. E falta merenda. Hoje ele tem 220 milhões de orçamento. E o professor não tem um material didático. Hoje ele tem 220 milhões de orçamento. E corta 20% do salário do professor. Para onde está indo esse dinheiro? Eu pergunto para onde está indo esse dinheiro? Eu gostaria de não estar aqui falando isso Eu sinceramente gostaria que a cidade estivesse maravilhosa Se a cidade estivesse maravilhosa eu não estaria aqui candidato Pode ter certeza disso Eu gostaria que a cidade tivesse emprego para todo mundo Eu gostaria que as nossas crianças estivessem felizes nas escolas Eu gostaria, eu gostaria sinceramente que a saúde estivesse muito boa Mas essa não é a realidade Essa não é a realidade Essa não é a realidade E eu queria falar aqui também Porque os adversários começam a espalhar boatos Começam a mentir Começam a plantar pesquisas falsas Eu ontem fiz uma reunião na Copa Geribá Eu fui lá na Copa Geribá Eu fui lá dizer Dizer aos cooperados Dizer ao presidente da cooperativa Que nós Que as vans começaram no meu governo Que não há sentido nenhum Nesse boato, nessa mentira De que nós vamos tirar as vans O que nós queremos é melhorar o transporte público O que nós queremos é que o morador tenha um transporte decente O que nós vamos fazer é Reunir o governo imediatamente com as cooperativas cooperadas Para que a gente consiga trazer um transporte de qualidade Isso é isso Não adianta mentir Quero falar também Ao morador de Capão Ao morador de nossa cidade Que o prefeito No ato No ato impensado No ato de desespero Porque ele está gastando 69% do orçamento com o pessoal Ele quis arrecadar mais E através do aumento do IPTU Meteu a mão no bolso do trabalhador mundial Nós vamos rever isso Ele aumentou o IPTU sem lei Ele aumentou o IPTU sem uma planta de valores Ele aumentou o IPTU Não pensando Em justiça social O imposto tem que ser comprado com justiça social Quem tem mais tem que pagar mais Quem tem menos tem que pagar menos Não pode ser assim E eu quero dizer a vocês Que dia 1º de janeiro Um dos primeiros atos nossos É convocar a Câmara E rever essa planta de valores Essa lei melhor Esse ato impensado De aumento do IPTU É um absurdo É um absurdo É um absurdo isso E Voltando A jornalista que me perguntava Mas o senhor Foi prefeito 3 vezes E eu dizia a ela Que eu fui prefeito Volto a dizer aqui Um orçamento de 6 milhões de anos É verdade E nós fundamos esse município Com 6 milhões de anos É verdade Com 20 dias de governo A escola José Pereira Neves Pegou fogo E nós tivemos que fazer uma escola A Adriana está ali Ela lembra disso Ela está balançando a cabeça Nós queremos fazer mais Eu quero falar a você Você Dona de casa Você pai de família Você jovem Eu quero me dirigir a você Nesse momento Me dirigir nesse momento A você Para dizer Que o seu voto É importante Que só a nossa candidatura É capaz de derrotar O governo que está aí Que só a nossa candidatura É capaz De derrotar Isso que está aí Eu digo sinceramente Eu digo sinceramente Se tivesse outra pessoa capaz